Rapaziada, depois que a Source 2 foi lançada, as skins valorizaram muito. E eu, obviamente, lucrei muito com essa valorização. E é importante vocês entenderem que eu não tô reclamando de boca cheia. Mas tem uma skin que a Valve me ferrou muito, mano. E se ela não arruma isso, eu vou ficar bem bolado. Bem bolado mesmo, porque... Além de eu perder dinheiro, eu vou perder também a minha faca predileta. Esse vídeo aqui não é uma dica de investimento. Eu vou estar apenas contando aí um relato, né? Sobre algo que me deixou muito chateado nessa mudança de CSGO para CS2. Vamos direto ao ponto. Em meados de 2020, ou seja, quase 3 anos atrás, eu gastei 10 mil dólares para comprar uma skin de Karambit. Porém, não era uma Karambit qualquer. Era uma Karambit Safira, com float bom e corner perfeito. Quando falamos de Karambit, não só o float importa, e sim também o corner. O corner é uma região da Karambit que, quanto menos desgastada, melhor. E no mundo, existem pouquíssimas Karambit Safiras, que é a Karambit mais cara do CSGO, depois, obviamente, das Blue Jams, enfim. No mundo, existem pouquíssimas Karambit Safiras com corner perfeito. Eu tenho uma delas. Na época, eu paguei 10 mil dólares por essa Karambit, porém, uma Karambit Safira comum custava em torno de 6 mil dólares. Ou seja, eu paguei 4 mil dólares a mais por conta desse corner perfeito. Desde então, a Karambit valorizou muito, inclusive, recentemente, uma com corner muito bom também, foi vendida por 16 mil dólares. E, mano, sendo bem sincero, de todas as facas que eu tenho, aquela é a que eu tenho mais carinho, porque a faca é perfeita, assim, a faca é espetacular. Eu lembro também que, quando eu a comprei, eu nunca tinha gasto muito dinheiro comprando uma skin. Ela foi uma das primeiras. E, na época, eu estava muito tenso. Mesmo assim, eu fui lá, comprei, não me arrependo de nada. Eu sou apaixonado pela faca, apaixonado. Só que, esses dias, eu fui inspecioná-la no CS2 e me deparei com algo triste. Bem triste mesmo. Aqui está a Karambit. Esse não é o Playside dela, é o Backside. Porém, no Playside, ela está com um desgaste ali. É um desgaste muito pequenininho, mas, para quem entende do mercado, esse desgaste faz muita diferença. Faz muita diferença. Mano, isso, além de me deixar chateado, faz eu perder muito dinheiro. E, infelizmente, não está acontecendo apenas comigo, rapaziada. Pesquisando, eu encontrei outros dois relatos de pessoas que sofreram com esse mesmo problema. Na real, uma se beneficiou. E a outra, assim como eu, se deu mal. Bem, para começar, esse cara aqui, que tinha uma Karambit Doppler, não uma Safira, mas uma Doppler. Float 0.004, Pattern 302. No CSGO, Corner perfeito, sem desgaste nenhum. No CS2, desgaste no Corner. Cara, olhem isso. Coitado, mano. Vocês entendem que, quando ele comprou essa Karambit, ele pagou muito mais. Assim como eu, quando eu comprei minha Karambit Safira, por conta do Corner. E, agora, no CS2, ela perde toda a Repay. Eles precisam arrumar isso. Já esse outro, o Hobby, foi o contrário. No CSGO, o Corner de sua Karambit Doppler Phase 2 estava desgastado. Tinha um Pixel ali. Já no CS2, o Corner ficou perfeito. Sensacional. Sem desgaste nenhum. E aí, esse daqui, vai ganhar dinheiro, enquanto nós, que gastamos com um Corner legal no CSGO, iremos perder. Eu não acho isso justo. E, assim, eu não estou reclamando por conta de dinheiro, rapaziada. Porque, no Preju, eu não estou. Eu sou rica! Hoje, a Karambit Safira mais barata já custa 12.500 dólares. Ou seja, mesmo que a minha fique com um Corner ruim, eu já lucrei. Porque eu paguei 10 mil dólares em 2020. Porém, com o Corner dela no CS2, passaria facilmente de 16 mil dólares. Fora que eu estou falando mais pela beleza, porque eu amo essa faca. É uma faca perfeita. Dentro do jogo, sempre foi sensacional. Eu também tenho Butterfly Safira, Flip Safira, M9 Safira. E todas valorizaram muito. A Butterfly, por exemplo, no CSGO, estava sendo comercializada de 13.900 a 14 mil dólares. Agora está quase 18. A M9 também estava sendo vendida a 10. Agora está a 15. Então, assim, o problema não é dinheiro. É que eu amava aquela faca da maneira que ela era. E não é só com faca que esse tipo de coisa está acontecendo. Esse mano comprou uma Dragon Ball no CSGO Factory New com flow de 0.02. Mas ele comprou não por conta do float, sim pelo desgaste que não tinha no CSGO na parte de trás da Alp. Lá atrás ela não tinha desgaste nenhum. E no CS2 ela ganhou um desgaste que definitivamente não era para ter. Ajuda nós, Wolf. Por favor.